Galera, marquei com a rapaziada do chat global aqui pra cair solo em missile base e vamos ver se geral vai parear na mesma partida, cara, vai ser a loucura seca, mas antes de tudo deixa o seu likezão insano aí no começo do vídeo, se você é novo, chegou por esse vídeo no games brunão, já se inscreve aí com o sininho ativado, meu parceiro, não dá mole, se inscreve e bora pra essa play, toca VT editor. Galera, já estou aqui no avião e vamos ver se a galera do global vai cair geral em missile base, mano, falei com a rapaziada, falei ó, vamos, puxa geral solo aí pra gente gerar um conteúdo e, tá ligado, trocar aquela bala com o global, vamos ver se a galera do global vai cair aqui, mano, a galera do global tava insana lá, missile base, todo mundo, quero apagar vocês aqui, será que o Brunão vai de base, será que o Brunão vai morrer ou vai matar geral? Comenta aí agora, meu parceiro, comenta aí se a gente vai amassar, um, pulei errado, chat, já era, deu ruim, pulei errado, putz, tem um na frente aqui já, caralho, irmão, errou, tem dois ali, nossa, três malucos aqui, velho. Caraca, arrama, 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 não tem arma aqui, não tem arma aqui, não tem arma aqui, putz, snipe não, snipe não, snipe não, snipe não, snipe não, calma aí, calma aí, peguei uma, peguei uma casinha, tamo full, tamo full, tem um cara aqui dentro, mano. Onde que ele tá? Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, tá aqui, tá na frente, tá na frente, cadê esse cara? Ui, tá aqui! Ah, não, mano, Bolsomito, 2018! Ah, não, caralho, Bolsonaro, porra, ele pegou uma urbe, mano, me... Caraca, me fuzilou, velho, vou voltar forte agora. Bolsomito, vou te apagar, tá jurado. Cara, Bolsomito me apagou, chat. Vou lá, vou voltar forte no cenário agora, vocês vão ver. Ó, tem um maluco aqui, eu não sei se é ele, vou tentar pegar uma arma aqui, ó, sem arma mesmo, ó. Aí, peguei o Souza, valeu, meu irmão, mano, Souza! Peguei na pistola, caraca, o Souza trouxe o loot pra nós, hein? Vou divertir. Cadê? Vamos ver, vamos, vamos, vamos caçar os caras aqui, irmão. Eu quero o Bolsonaro, irmão. Eu quero, tá ligado? Porra, mano, eu quero o impeachment do Bolsonaro agora, irmão. Vamos, mano, que isso, velho? Calma. O cara tá lá em cima, mano, não... É ele mesmo, ó. Caraca, é ele mesmo. Calma aí, calma aí. Vou plantear direitinho aqui pra tentar pegar ele na boa, ó. Ih, ruxou? Ruxou sem respeito? Não, ih, mano, tomou... Ih, ó, Poconho! Eu achei que fosse o Bussomito, era o Poconho, mano. Ruxou sem respeito, velho. Aí, tomou. Tomou na tarraqueta. Cadê, cadê? Deixa eu ver se tem mais gente aqui, ó. Caraca, mano, eu tô com 3.600 só. Eu ia pegar um Vantão. Dá pra pegar um Vantão, mano. Não vou pegar agora, não. Tem o cara ali. Acho que é Boteco aquele ali, mano. Acho que ali é NPC, hein? Live de NPC agora, hein, gente? Vou ver. Hum, Botecou. Tomou muito. Tô tomando costa. Tá aqui, ó. Tomou muito. Tá pra pegar a lateralzinha aqui, ó. Pra amassar, ó. Se ele ficar de Boteco aqui, ele toma, ó. Cadê ele? Ixi, cadê esse cara? Morreu, filho? Vantadas. Aqui na frente, ó. Aqui na frente. Dor maluco, ó. Natânia. Valeu, Natânia. Segurou. Tem outro cara aqui na frente, ó. 4 killzinha, mano. 4 killzinha. Vamos ganhar isso aqui, hein, chat. Vamos ganhar do chat global, hein? Não pode perder, não, hein? Ó, bolsomita e souza. Hum, não abriu paraquedas. Nossa, tem cara de naipano lá de cima, ó. Vou focar aqui em base primeiro. Cadê, ó? Bora. Peguei munição. Bota a cara, vagabundo. Bota a cara, vagabundo. Nossa, tem cara aqui embaixo. O cara aqui, velho. Puxa, hein? Ah, bolsomito. Levanta aí, bolsomito. Levanta, 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 levanta. Não tem, não? Valeu, bolsomito. Amassou, moleque. O cara caindo lá no OBS. Tem um cara aqui na frente, eu acho. Calma aí. Deve ter gente aqui ainda, mas não é possível, velho. Porra, cara. Eu tô matando os caras aqui. Não tá dando dinheiro, não, hein, mano? Tá nerfado o dinheiro? Tá segurando o dinheiro na Teezy? O cara tá aqui em cima, não? Embaixo subiu. Vai subir e sobe. Desceu. Na verdade, desceu, mano. Desgraçado, velho. Subiu. Subiu tomando. E é o Bolsonaro. Bora, bolsomito. Corre não, hein? Caralho, subi aqui. Vai subir aqui na cagada, velho. Nossa, apinei muito. Apinei muito. Vazei. Caralho de vida. Meu Deus, vazei. Pulei, pulei. Nossa, sorte que ele não veio atrás, velho. Caralho, mano. Minha sorte foi que ele não... Mano, ele ativou o bagulho e não veio atrás. Se ele viesse atrás, eu tava morto. Se ele viesse atrás, eu tava lascado. Tava com um de vida, literal. Literal. Era o Bolsonaro. O Bolsonaro tá carne de pescoço, hein, mano? Caralho, calma, calma, doutor. Calma, doutor. Calma, calma. Calmou, calmou, calmou. É isso. Aí, tá colateralzinha, é? Aí, ó. Shieldzinho. Se ruxar, vai tomar, hein? Se ruxar, vai tomar, hein? Pegou costa ali, o maluco, velho? Acho que ele pegou costa, hein? Pra ruxar? Peída não, hein? Peída em cima de mim não, irmão. Quem é esse cara aqui, mano? Deixa eu ver aqui. Hum, pegou aberto. Hum, aí tomou, meu mano Souza. Segurou a mamona Souza. Passa o caixão pro Souza aí, chat. Acho que ele volta ainda, hein? Acho que ele não morreu de ver, não. Ele volta ainda, hein? Cadê? Vamos caçar o resto, hein, chat. Seja skillzinha. Dominamos o míssil? Cadê a galera do míssil, mano? Pegamos seis pessoas aqui, mano. Opa, caindo aqui, caindo aqui, caindo aqui, a fera. Quem é esse cara? Saboei. Não vai correr, não. Ai, Pocoi. Valeu, meu mano, Pocoi. Tamo junto. Meu parceiro. Acho que o Pocoi não volta, não, hein? Esse aí foi de base, hein? 7 killzinha. Vamos caçar o resto. Dominamos o míssil base, hein, chat. Tem pra ninguém, não. Aqui é o Brunão que manda, irmão. Aqui é a casa do Brunão. Alugamos um apartamento aqui em míssil base. Já era, filho. Mais ninguém, não. Acho que tem mais ninguém, não. Não tem dinheiro pra van, chica. Não tem dinheiro pra nada, mano. Que isso, velho. Só bora, só bora, só bora. Ô, cara ali. Do nada. Pra Pax. Segurou pra Pax. Valeu, meu mano, pra Pax. É nóis. Ele pediu um vantão aqui, ó. Caraca, tem um cara aqui na frente ainda, ó. Porra, tem um cara aqui ainda. Não, mas ele não tá em míssil. Não tem um cara em míssil ainda, mano. Ainda tem um cara em míssil ainda. Ô, tá bugado, será? Tamo full safe? Olha aqui, olha ali, olha ali. Ai, botequinho. Botequinho. É, Johnny. Johnny 615, botequinho. Matamos nove míssil, hein, chat? Amassamos o chat global em míssil base, rapaziada. Deixa o like. Mereceu teu like agora, hein? Rapaziada do global segurou a mamona aí do Brunão, hein? Ó o cara ali, ó o cara ali. Acaba lá, acaba lá, acaba lá. Mano, botequinho tá correndo muito reto. Quem é esse cara aqui, velho? Correndo muito... Não, o cara tá de... Mano, acho que não é boteco, não, velho. Amaldi-jawalds. Caraca, esse maluco é brabo, hein? Amaldi-jawalds. Segurou. Só bora. Tamo dourado já, hein? Matamos dez. Porra, não tá dando dinheiro, mas não matar, hein? Com pouco dinheiro, matamos dez sem nada. Ainda nem vai pedir um vantola. Hum, o loadoutzinho salvou a pátria. Caraca, chat. Salvou a pátria esse vant aqui, ó. Não tem cara aqui, ó. Tem cara aqui vindo. Hum, peguei na boa. Eita, meu mano Souza. Valeu, meu mano Souza. Foi mais uma vez de beijo, hein? Souzada da Sense. Matamos o Souza três vezes, chat. Vai pedir música, meu mano Souza, hein? Acho que tem mais aqui, hein, mano? Deixa eu ver. Tem mesmo aí. Ouvido não falha, filho. Ô, cara aqui. Ô, vodka. Valeu, meu mano, vodka. Valeu, meu mano, vodka. Tomou. O cara aqui, atrás. Na costa. Tão tretando. Eu gosto de treta, meu irmão. Gosto de treta. Carregar as armas. Cheguei, 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 time. Cheguei, time. Cadê? Eita, fala do Homem. Souzada da Sense. Eu achei que ele não fosse voltar mais não, hein? Ele apagou o cara. Puxa, o cara aqui. Aí, ó. Pegou. Ele apagou o cara e eu apaguei ele. Tem mais ali embaixo, ó. Será que tem gente do Global ainda, rapaziada? Será que o Global morreu todo mundo do Global? Ou ainda tem ainda, será, hein? Vamos ver. Deixa eu tô tomando. Ih, deu as costas. Segurou. Rirrano. Valeu, rirrano. Outro cara aqui. Tomou. Nick Star. Já era, meu mano, Nick. Só bora. Só bora. Tem mais um aqui, hein? Pediu um pantola pra... Pra não ficar cego. Tem o cara aqui embaixo. Tem embaixo. Ih, tá aqui. É o Johnny. Valeu, meu mano, o Johnny. Uxi, toma. Não dá. Não, 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 não. Rila rápido. Rila rápido, rila rápido, rila rápido, rila rápido. Mano, meu mano, o Vodka me amassou. Valeu, meu mano, o Gerson. Se inscreveu no canal. Ah, mano. O meu mano, o Vodka me amassou, viado. Chegou na corte. Mas o pai vai voltar, hein? Vai voltar. E quando a gente volta, filho, a gente volta mais forte, irmão. O bagulho é do... Cara, 17 kills, mano. Tava amassando o mapa. O Vodka chegou na Buenas ali, ó. Vou pegar um... Vou tentar pegar uma arma aqui, ó. A zona segura está mudando. Vou me vingar muito agora, xixi. Vou me vingar muito. Cadê ele? Putz, o cara não tá aqui, velho. Vou ter que comprar bala. Passar aqui pra comprar bala rapidão. Vamos aí, vai. Comprei, comprei. Abre loja. Abre loja, desgraça. Putz. Abriu, abriu. Comprei. Praça M4zinha aqui também, que tá com pistola. Olha, velho. Cadê? Tem muita gente aqui, velho. Um cara aqui. Calma, calmou. Valeu, socorro. Socorro tomou. Ih, o cara aqui. É, meu mano, o Johnny. Tomou essa burrada. Valeu, Johnnyzeira. Será que o Johnny volta, chat? Ah, tem três vivos agora que eu vim de game já, moleque. Parece que começou agora, viado. Três vivos. Quem será que tá vivo, chat? Quem será que é a lenda da vivência? Ó, não posso morrer não, hein? Senão eu não volto não, hein? Ih, ninguém volta mais. Já era. Ninguém volta mais, chat. Agora quem viver, viveu. Quem morrer, morreu, hein? Sem dó, sem piedade. Eu quero aqui, ó. Hum, tomou. Esse é a botequinha. Mycraw, mycraw. Mycraw tomou. Tomou umcraw. Mano, vou pegar, vou ganhar safe logo, que aqui é GG demais. Pediu um mantola. Ih, tá no gás. Ih, ganhei o jogo, chat. É vapo. É vapo, vapo, chat. Fala dele. Cadê? Quem tá aí? Olha aí, olha aí, olha aí. X1, X1. X1 franco, hein? Toma granadinha lateral aí. Calma aí. Oxi. Não saiu? Sai, sai, sai. Boa, foi. Não, abri errado aqui. Mano, tu tá morto, irmão. Tu tá morto, irmão. Ai, meu mano, vodka. Segurou, meu mano, vodka. Volta aí, vodka. Volta aí, pra eu te apagar de novo. Volta aí, vodka. A zona segura. Vapo, chatizada. Volta, vapo aí. Amassamos o chat global aí no solinho. Caímos com geral. E, ó, amassamos. Deixa o seu likezão aí, mano. Se você não deixou o like até agora, meu parceiro, já deixa o seu likezão insano. E se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal do Brunão aí com o sininho ativado, meu parceiro. Não dá mole. Muito obrigado por você estar até agora no vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Um abraço, Brunão. E fui!